O Rio Grande do Sul ganhou nesta quarta-feira um novo aliado no combate à violência contra a mulher Foi assinado no Palácio Piratini o contrato de aquisição de 2 mil tornozeleiras eletrônicas Os equipamentos de origem suíça vão ser colocados em homens que cumprem medidas protetivas Durante o ano de 2002, são 90 mulheres vítimas de feminicídio E dessas 90, 17 possuíam medida protetiva Ou seja, só a determinação judicial de não se aproximarem das suas ex-companheiras não está sendo suficiente Segundo o secretário, neste primeiro momento, os equipamentos vão ser destinados para casos Em que as mulheres estão em maior vulnerabilidade em relação a possíveis casos de violência O sistema de proteção funciona através de alarmes que serão encaminhados tanto para o homem quanto para a mulher A tornozeleira do agressor começa a vibrar dando um sinal para ele Ele está entrando em uma área que ele não pode estar E a mulher recebe um alerta com a abertura de um mapa georreferenciado Mostrando a posição do agressor com relação a ela A expectativa do governo gaúcho é que o serviço entre em funcionamento de 30 a 40 dias E aí